Marca um pouco Chere, chere Com o farmazém deles Entra, entra, entra Entra, entra Entra, entra Ônibus tem não Tô vendo, tô vendo Ah Missão Accomplida Vem Veja, tem um... Foda, ator, ator Estão dentro do ar Do B, do B Se não do B, respaw deles Ótimo Mas perdi esses rounds assim não, então cuidado Cuidado Ah, onde é que é para ir? Muito bom E aí Um lixeiro, um lixeiro, um lixeiro Bolitinha sobre o... Vou plantar, vou plantar atrás do caminhão Tá bom, eu não mato ninguém meu, tá de brincar? Calma, mesma coisa hein Tá um atrás, tá um dentro das coisas Na reta caixa, parteleira, parteleira Ah não velho Vou pôr a ficar Agora faz kill só Não vamos passar Calma, faz kill, boa Boa avião Espera, trabalha errado Tá um dentro, tá um dentro A tua esquerda A tua esquerda Tá à esquerda, Lauren Esse cara vai dar B aqui Atira, atira, Lauren, aí à tua frente É, eu tô miado, tava miado Tão de snipe Fui eu, fui eu que faria Vamos B, vamos B E agora vem Vou por cima, hein Vou por cima do L Tá lá um Todas dois, um em cima ou um em baixo Tente que agora um velho Tão de snipe Tão de snipe Merda, acima B Kinda Traz meu Passou ele, Bel Atrás meu Tá aqui, tá aqui, tá aqui no meu corpo Tá no meu corpo, tá no meu corpo Passou, tá aqui, olha Guardado tá no meu Fala com as costas, velho. Lindo, Gabriel. Tu e ele? Tu e o mais fraco, hein? Ele tava aí, mano. Deu um troco nele. Boa! tu não wanti cuidado com isso parei eu parei eu parei eu parei eu não era melhor fica comigo aqui parei eu mas mais velha sempre perfeita do S, cuidado foda-se a Nerve vai já entrar Vamo presmoker, vai que é L1 Ah, van deles Tem um van deles Boa, Viel São atracites Pode ficar, deixa eu fazer ponto Não, tinha tomado um tiro do cara ali Deixa eu fazer ponto não Deixa só 3, deixa eu fazer mais um Puxou ele, eu acho Fazer aqui, o Aluara Tem uma frente B Smoke Tô em cima Tem um em cima Tem um em cima Tira Boa Boa Fugada, velho Ui, já matei 4 Boa bullet, jogamos Um 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 Onde é que elas estão? Dois armazéns, sim. Dois armazéns. Ah, isso aí é de BCC, isso aí é de BCC, pô. Um vai atrás, aí é 12. Tá, frente B. Frente mansão, dentro do B, de sniper. Come em cima, bullet. Já sei, já sei. Tô ouvi-lo. Foda-se e foi, irmão. Boa. Jesus. 20 tiros pra acertar um. Manda cá, Ian. Eu não consigo deitar a minha fora. O game não funciona. Pô, está acima B. Mas é, meu. O que? O que? O que eu esteja vendo? Ah, viado, viado no respawn deles. Vai por ser lixê. Foi A, foi A. Tem dois respawn deles recuados. Matei, matei lixê. Pronto, esses dois tá no respawn deles e no A. Frente L. Também tá, frente L. No respawn deles. Tá aqui comigo, acho que eu. Ae, eu fiz. Ó, acho que tá a casinha da vovó ele, hein. Lixeira, tá na... Vai pra lixeira, vai pra lixeira, ô gajo. Tá a casa de madeira embaixo. Casa de madeira embaixo. Tá. Tá. Boa. Tô roxando todo o round até ele se marcar, velho. Vamos lá, vamos lá. Dá pra roxar. Dá pra roxar. Já, vamo... Vai, eu tô contigo, mano. Ó, viado, deixa o B, por um B, por um B. Pega, pega lá a coisa. Nossa, tem um em cima B, miado. Dois em cima B. Tem um respawn marcando de alta. Tá, mas eles tão muito recuados, Biel. Tá na... na casinha. Buraco, bolete, buraco. Cima B, Biel. Mira, mira. Ó, dois em cima B. Três em cima B. Três em cima B. Três em cima B. Vai avançar, Biel. Avançou. Isso, fica aí, buraco. Tá em cima B. Thês Knight. Isso caiu, velho. Caiu, são mais fáceis esses gajos. Só não dá pra restartar mais não, velho. Ah, o garoto. Depois desses acai viram, não é? Cair, velho. Não dá pra restartar não, velho. Agora fica ai Ei chinado, que porco Vou fazer 4 né mano, que estão levando sem mim mano, tá de boa Deixe comigo, deixe comigo Vi madeira Aí foda-se, vou madeira abaixo Lixo, lixo, lixeira, lixeira Parteleiras Boutro, parteleiras Parteleiras, e a arma Vente, vente Vai entrar Vai, vai shift Vai shift, vai shift Ele vai plantar, ele vai plantar Certeza Espera aí, ele vai entrar lá Não, esquerda Tá tua esquerda, tá tua esquerda Aponta pra aí, de certeza Direita, direita, direita Tá aí, tá aí Vente Vente lá direita Tô nervoso Tô nervoso Agora ainda Mas a galera Agora a gente ganha, né Agora ganha aqui agora né Ah, em cima, Snipe. Vem em B, eles vão em B. Cima rushando, cima rushando. Snipe. Cima B, rushou. 2, plantando B. Escada do B. Nossa, tem 2 em cima. Boa, plantando. Vai por cima, vai por cima, merda. Isso. Estão os 2 lá dentro, estão os 2 dentro, acho eu. Estão os 2 lá dentro. Estão os 2 lá dentro. Não? Defusa. Bomba, 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 bomba. Restau, restau. Restau, Biel. Boa. Nossa, mas eu estou nervoso, não sei correr. Normal, beleza então. Boa, tchau. Ah, tem mais 2 aqui em cima. Nossa. Dois puxando B, dois puxando B. Tem um janela. Tem um janela. Bom parceiro aí, dois moradores. Não, Biel, Biel, olha para baixo. Olha para a tua direita, Biel, olha para a tua direita. Tem rua em. Olha para a rua, Biel. Buxou cima, buxou cima Biel. Snipe. Rua um. Double kill. Está com o nosso respawn. Morreu. Esse é o mais fraquinho. Já ganhamos, pô. É, eu vou mais dar uma ronda aí, olha. Boa. Boa. Boa, clã. Boa, Biel. Boa, mago. Valeu, bullet. Quem pegou MVP? Biel? Mago. Ponto de bomba. Fala aí, mago. Desculpa aí. Já posso ir embora? Ponto de bomba. Biel está com 10 kills. Estou com 7. Ponto de bombas. E um tipo 3,2 metros, 4,4 metros, 4 metros. st Vamos lá. Me pegamos aqui com Anani. Um desses para que um novo mês.